Doutor Clayton, sabe-se que a dedicação de um médico à medicina é praticamente um plantão de 24 horas direto, né? O médico defende a vida, tem que ser focado na medicina, estudando muito, né? O senhor, pelo que a gente sabe, em menos de um ano o senhor foi lançado na política e já candidato a prefeito, né? Que tempo é que o doutor tirou para se preparar com relação à política, doutor? E esse seu plano de governo, assim, ele não está muito extenso, o senhor acha que o senhor vai conseguir fazer tudo isso em quatro anos, tá? Bom, estamos muito contentes com o caminho político, eu fiz política na faculdade, política estudantil, e depois me reservei sem me manifestar publicamente em relação à política durante muitos anos, Mas, em um determinado momento da minha vida, descobri que o único caminho para se realizar algumas coisas importantes em nome da comunidade, da sociedade, passavam pela política Eu tive alguns dissabores como médico dentro do hospital, em relação à falta da nossa UTI neonatal, em relação a passarmos madrugadas ligando para UTIs de outras cidades, e isso é uma questão de soberania de um município, nós achamos hoje que não cabe mais no município esse tipo de não realização, E, em função disso, eu me coloquei à disposição de um grupo de partidos para realizar o trabalho mais humilde e necessário, desde que pudesse, lá dentro, deixar as minhas ideias e buscar um espaço através dessas ideias. E o tempo fez com que eu me tornasse candidato. O plano de governo, ele é um alvo necessário, um governo justo para o povo, um governo democrático, realmente democrático, ele precisa ter metas para que, durante o caminho, não se perca em devaneios financeiros. Nós precisamos ter propostas de trabalho para construir efetivamente, e isto faz com que nós tenhamos um plano de governo justo, social, mas que pode ser realizado com uma administração certa, vigorosa, firme, com um braço forte dentro da administração e com um olhar firme para o futuro. Nós precisamos ter bons contratos de serviço, precisamos ter um grupo de pessoal qualificado e honesto para que possamos ter também um trabalho realizado dentro daquilo que nós propomos com o plano de governo. Mas se réplicar. Eu descobri que, ao longo da minha vida, eu sempre fui um político, mas um político que trabalhava anonimamente, pelo coletivo e não pelo individual. Quando esse atual administração deixou de lado a segurança, na qual eu trabalhei 10 anos, fiz proerde, fiz muita segurança, eu vi que só quem tinha a caneta, como uma vez o prefeito me mostrou o poder da caneta, é que a gente pode mudar e fazer as coisas. E o que se vê atualmente é o seguinte, em cinco debates anteriormente, o doutor Clark dizia que ia fazer 24 quilômetros, e o atual prefeito Barretta disse que não tinha dinheiro. Agora, para nossa surpresa, surgiu um plano de governo onde ele vai fazer 20 quilômetros. Parece que virou leilão. Quem mais promete é que acha que vai ser eleito. O PV promete que vai enxugar a máquina. O PV promete que vai reduzir 70% do CC. O PV promete que não vai ter vereador como secretário. Nós vamos enxugar a máquina pública e vamos tirar políticos de profissão, de carreira. Muita gente vai ter que fazer currículo, muita gente vai ter que procurar emprego. Ok. Comentário, Ademir Barretta. Quero dizer a cada um dos farropilhenses que nos acompanham, da satisfação de poder responder essa pergunta, e dizer que todos os prefeitos da nossa honrosa farropilha, quando assumiram, já tinham experiência de vida pública, já conheciam, construíram essa cidade que acolhe a todos com experiência e com trabalho. Eu fui secretário, eu sou advogado, e hoje eu sou prefeito. Eu tenho muito orgulho de conhecer as necessidades, de saber das dificuldades, de saber dos anseios da nossa comunidade, de conhecer os caminhos para a solução. E a nossa cidade, eu disse e repito, é uma cidade que está em permanentemente construção. Tenho muito orgulho de ter ao meu lado, nessa tarefa de construção, o Newton Buzetti. Um homem preparado, um homem qualificado, um homem com experiência pública e um homem com experiência privada também. Por isso, quero dizer que estou preparado, quero e vou governar farropilha nos próximos quatro anos. 8h44, Clayton pergunta para Ademir Barretta. Clayton, a réplica. Iglesias Gomes comenta. Clayton pergunta para Ademir Barretta. Candidato Ademir, o contraditório na política é fundamental para que se tenha um processo democrático. Nós apreciamos isso. Eu tenho feito uma campanha pública, limpa, nesta caminhada. Mesmo assim, tenho sofrido muitas calúnias à boca pequena sobre minha moral, sobre o meu trabalho, sobre a minha inexperiência, envolvendo a minha pessoa, envolvendo a minha família, mesmo que não publicado, mas à boca pequena isso tem passado entre as pessoas. Nós achamos que isso é uma questão que fere a moral, fere a família, e além disso, não permite que nós tenhamos o contraditório político adequado para as nossas relações políticas e públicas necessárias. O que o senhor pensa sobre isso? Quero dizer a toda a comunidade farropilhense, quero dizer ao doutor Gonçalves, que nós temos uma proposta de plano de governo, e nós temos andado todo o interior, toda a cidade, todo o bairro, e temos sido muito bem recebidos. porque nós temos uma proposta de um governo de realidade e não de um governo fantasioso. Nós temos uma proposta de que nós vamos avançar com prudência. As pessoas me conhecem, sabem que eu sou um homem sério, que eu sou um homem de atitude, sou um homem que conhece o serviço público, um homem que conhece a saúde pública. As avaliações feitas pela comunidade farropilhense sempre avaliaram muito bem o nosso governo. Quando nós construímos uma proposta de crescimento e de desenvolvimento, quando nós colocamos como nosso braço direito, meu e do feltrinho no governo, o prefeito Bolivar Pascual, nós estávamos escolhendo alguém que tinha uma conduta inquestionável, de trabalho sério, de reconhecimento por parte da comunidade. A nossa campanha política tem sido uma campanha de propostas. A nossa campanha política tem sido uma campanha onde nós estamos mostrando para a farropilha que eu sou o candidato mais preparado, que eu sou o único candidato em condições de dar continuidade a este momento exitoso que farropilha tem. Nós não temos a preocupação de desconstituir ninguém, nós não temos a preocupação de desqualificar ninguém. Nós temos sim a preocupação de mostrarmos que farropilha não pode ser dirigida por alguém que não tem absolutamente nenhuma experiência na condução de órgão público, de entidade pública ou de entidade privada. Nós mostramos que a experiência faz a diferença, nós mostramos que nós estamos preparados, nós mostramos que se farropilha chegou ao topo do gráfico na área de saúde, educação, habitação e geração de emprego, isso é fruto de uma equipe, é fruto de trabalho, é fruto de muita seriedade, que não nos preocupa. Clayton, réplica. Quando o senhor tem falado sobre transparência, muitas vezes em outras oportunidades tem se referido ao outro prefeito do meu partido, PDT, como alguém que tem problema sério com a justiça. Gostaria de lembrar o senhor que um prefeito do seu partido teve problema com a justiça na construção da rodoviária e um outro prefeito do seu partido teve problemas com a venda irregular de terrenos para a construção de um poço. Isso denota experiência administrativa, política, isso é história de construção. Eu gostaria de dizer a todos que nos ouvem que isso passa muito longe de experiência política. Brasil Gomes, teu comentário sobre o tema, um minuto. Político que se diz experiente, empreendedor e até advogado. Com tantos problemas graves na administração, acho que aprendeu pouco e depois só repetiu. Então ele não é experiente, ele é repetente. Ele faz muito é propaganda. O prefeito experiente e advogado que conhece as leis com tanto rolo, com tanto problema na administração, com manchetes nos jornais, com processos, com afastamento. Onde é que está a experiência? Onde é que está o advogado que não viu isso? Eu vou lhe dizer para vocês por que ele não viu. Ele fica muito tempo fazendo propaganda do governo dele. Ele fica muito tempo não governando. Isso não é experiência, isso é repetência. O que nós precisamos é gente que faça pela população. E não se preocupe em se manter no poder, garantir as boquinhas e manter o salário. 8h49, rodada. Ademir Barretta pergunta para Glacir Gomes. Barretta na réplica e Clayton comenta. Barretta, a sua pergunta para o Glacir Gomes. O que o senhor tem a dizer sobre os índices construídos e a educação municipal de Farroupilha? O prefeito gosta bastante de falar na educação. Até uma moça aí que estudava na escola estadual, que ganhou um prêmio de matemática, ele a pegou para ele. Tudo que é coisa boa, ele vai lá e pinça para ele. Agora os índices geral a nível de Brasil, essas coisas assim, às vezes ele não diz. A educação vai bem, a educação está muito bem. Nós temos os professores qualificados, que vêm sendo qualificados desde o tempo do prefeito Marjone. Não é obra do prefeito Barretta, que vem para a rádio e exagera em tudo o que ele diz. Tudo é o maior, é o melhor, acho que tem que abrir uma agência de propaganda, prefeito. O senhor deve estar meio cansado. São 30 anos prestando serviço para a população como político. O senhor não, acho que está meio esgotado, porque o senhor não consegue ver os rolos que está acontecendo, né? Uma secretaria onde estão batendo ponto, sem ninguém, né? Durante cinco anos, é a denúncia que consta no jornal aqui, vários secretários experientes, prefeito experiente, e cartão ponto fantasma. Quem é que está pagando isso? É a população, hora extra que não tem sentido, pessoas que não trabalham e recebendo. É aí que está indo o dinheiro da experiência, da competência, do advogado. Mas está onde, prefeito? O senhor vai aonde que o senhor não vê essas coisas? Na secretaria que o senhor trabalhou tanto tempo na saúde, com experiência que o senhor tinha na secretaria, e aconteceu corrupção passiva. Coitado de alguns agricultores que pagaram até 20 mil reais para comprar licença. Onde é que está a experiência? Onde é que está a competência nisso aí? Onde é que está o advogado que conhece leis? É isso que o senhor se considera experiente? Que bom que nós estamos tendo esses debates, a população, acho que está agora conhecendo quem é a experiência de 12 anos, e ainda querem mais quatro anos. Vamos dar umas férias para o Barreta, vamos deixar o doutor sendo médico, e vote em mim, eu sou gerente, eu sou administrador. Ok. Barreta. Quero dizer que tenho muito orgulho de conduzir esse momento da educação de Farropilha. A família Magione, do prefeito Magione, que iniciou esse processo, está conosco, nos apoia. Dizermos do orgulho, e salientarmos a desinformação, essa menina que recebeu a medalha de ouro das Olimpíadas Nacionais de Matemática, é aluna da escola municipal Oscar Bertoldo, no bairro imigrante, aqui da nossa cidade. Dizermos que isso é fruto das condições que nós damos aos nossos professores, mas nós vamos criar mais três escolas infantis, nós vamos construir mais creches e disponibilizar mil vagas gratuitas para filhas de mães trabalhadoras, nós vamos construir uma rua coberta, que será um grande ponto de lazer na área central da nossa cidade, nós vamos fazer uma cobertura e iluminação na cancha de skate park, que foi construída pelo prefeito Pascoal, e a todos os músicos farropilhenses, nós vamos ampliar e manter o festival das bandas do nosso município. Cláudio, o teu comentário sobre o tema? Eu acho que a educação em farropilha é muito boa, ela não é só boa, ela é muito boa, porque o corpo docente da cidade é muito bom. O nosso contraditório está nas construções civis das escolas, que foram feitas de forma emergencial, muitas ainda com placas de amianto, e que não abrigam convenientemente as nossas crianças, frias e úmidas no inverno, quentes no verão. Nós vamos ter a escola de educação infantil de zero até seis anos incompletos, porque nós achamos que precisamos avançar nesse item, não só esperarmos que o poder público fique aguardando a promotoria se pronunciar por novas vagas, mas isso é uma lei da presidenta Dilma, nós vamos resolver essa questão definitivamente, nós achamos que as mães precisam trabalhar de forma tranquila, em paz, numa sociedade justa, é assim que se fazem as coisas. Agora, 8h54.